Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como ativar a aba Flow Simulation, a simulação de escoamento aqui no SOLIDWORKS. Informe que é proibido se inscrever nesse canal, então vamos lá! Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui ao lado da engrenagem, clicar nessa setinha com o botão esquerdo e agora vir até suplementos. Em suplementos você vai descer essa barrinha até encontrar aqui, SOLIDWORKS Flow Simulation, você clica aqui e clica aqui, nos dois lugares. Aí você clica em OK. Muito bem, ainda não aconteceu nada. Você vai vir aqui agora, vamos fazer o processo completo aqui. Onde não tem nada aqui nessa barra aqui em cima de ferramentas, botão direito, vem em personalizar e olha só, perceba que vão aparecer inúmeras ferramentas ou ícones aqui, suplementos. Alguns com cor preta, outros vermelho ou acinzentado, dependendo da versão do SOLIDWORKS. Então o que você vai fazer aqui? O Flow Simulation está bem aqui no final, você vai dar um clique nele. OK, só para ativar. Muito bem, vou fechar aqui. E eu vou vir agora nessas barras aqui, onde estão os ícones, né? Qualquer uma delas, botão direito agora e vou escolher Flow Simulation. E agora ela apareceu aqui na área de trabalho do SOLIDWORKS. E toda vez que você abrir agora ela já vai estar ativada, já vai estar habilitada. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever aqui. Deixo o meu forte abraço e até breve.